Latvala assumiu a ponta da etapa argentina do WRC. No final da sexta-feira, primeiro dia de disputas, o finlandês se aproveitou de um problema no carro de Ogier e abriu larga vantagem na prova. Com tranquilidade, ele triunfou com mais de um minuto de diferença para o campeão mundial de 2013. Sebastián Ogier fechou a etapa argentina na segunda colocação. Em terceiro, ficou o norte-irlandês Chris Meek, da Citroën. Com o resultado, Ogier se manteve na primeira colocação do Mundial, com 112 pontos conquistados, 24 a mais que Latvala. A próxima etapa do Mundial de Rally acontece entre os dias 5 e 8 de junho, na Itália.